gente, mas como o Hugo falou, meu nome é César e vamos fazer uma oração inicial, né? Pra gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta noite, pra que a gente possa conhecer um pouco mais dos mistérios de Deus e de uma forma mais concreta, mais entendível, não tanto abstrata, mas que a gente consiga perceber que Deus atua no nosso dia a dia, na nossa vida. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo mesmo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vou ler o evangelho da liturgia de hoje, que é tirado do evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curavam. De muitas pessoas, também saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também há outras cidades, porque isso é que eu fui enviado. É e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a Vossa e Glória a Vossa. Então, que por meio desse nosso estudo, que a gente possa ser também canal de graça na vida de outras pessoas, levando-as até Jesus e vendo, eu acho que, inclusive, o tema de hoje, e vendo em Jesus esse Messias enviado por Deus para cuidar de nós. Então, que a gente possa se abrir para a manifestação de Jesus na nossa vida e, assumindo essa manifestação da nossa vida, levá-lo a outras pessoas, sair como ele nos pede, ir e evangelizar o mundo inteiro. Que a gente, por meio do nosso estudo da teologia, possamos assumir essa nossa missão de cristãos, que é levar Jesus ao próximo e trazer o próximo até Jesus. E, com essa intenção, vamos pedir a intenção da Virgem Maria. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a salva-nos entre as mulheres, bendita e fruto do vosso, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Então, eu estou um pouquinho longe de vocês, eu moro em Ilhéus, na Bahia, mas eu sou de São Caetano. Oriundo, frequentava em São Caetano a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro São José. E aqui em Ilhéus, eu participo da paróquia São João Batista, que é no bairro que eu moro, o bairro do Pontal. E a minha história com o curso de teologia começou há muito tempo, mas eu só consegui fazer o curso de teologia quando eu vim morar aqui em Ilhéus. Porque quando eu morava em São Caetano, eu trabalhava de dia em um banco e à noite eu era professor. E quase não sobrava tempo para estudar. E quando eu vim para cá, eu já estava mais devagar. Estudar em escola, né? Porque acho que a nossa vida de cristão, de católico, a gente não para de estudar. estar sempre lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, principalmente, e eu gosto muito, nós estamos na Assembleia da CNBB, né? Eu gosto de ler as decisões, de ler os documentos, então os documentos os documentos oficiais, as encíclicas, ainda não li todas que eu quero, ainda falta algumas para ler, mas até tenho comprado algumas aqui, mas ainda na correria não foi possível ler. Eu acho isso importante para nós, como cristãos e como católicos, né? Está ao par do que... O magistério nos pede, nos fala, nos orienta. E eu vou apresentar para vocês hoje a disciplina de revelação. Então, eu acho até que essa minha vontade, né? De conhecer, de estudar, de saber mais, faz parte disso, né? Dessa revelação de Deus, né? Então, quando eu cheguei aqui em Ilhéus, eu tive a oportunidade também de participar de um curso popular de teologia para leigos. Aqui o nome é ETEL, Escola de Teologia para Leigos. E tendo feito, né... Desculpa, gente. Tendo feito o curso aqui em Ilhéus, é com o entrosamento que eu tive com a equipe, eu acabei também sendo professor aqui na Escola de Teologia de Ilhéus. E o Roberto, sabendo disso, já me puxou para a Escola Popular Santo André. E já ministrei aulas de doutrina social da igreja para algumas turmas, que foi um curso, inclusive, que eu fiz na Cúria aí de Santo André. Assim que o compêndio da doutrina social da igreja foi editado, foi publicado, nós tivemos aí na Diocese de Santo André um curso com o padre Zezão, o padre Beto também ajudou, mas quem ficou à frente mesmo foi o padre Zezão e a irmã Vilma. E a gente fez um curso, não sei se foi dois ou três anos, estudando o compêndio da doutrina social da igreja. E isso me possibilitou administrar aqui em Ilhéus essa disciplina, doutrina social da igreja, e depois aí na Escola de Santo André. E aí o Roberto, esse ano, abusou de mim, passando revelação, que eu ainda não tinha ministrado revelação. Aí o pessoal do que está no primeiro ano teve também revelação comigo e está tendo doutrina social da igreja agora. Eu acho importante a gente ressaltar que a igreja nos alerta que de três modos Deus se revela a nós. Um, pela Sagrada Escritura, pela Bíblia. O outro é pelo magistério da igreja. E o terceiro, pela tradição. Então a gente, e principalmente a tradição da época dos apóstolos. em função disso, a gente vê até dogmas sendo publicados, programados, em função da tradição, do início do cristianismo. E a Bíblia, que é o nosso carro-chefe, o nosso norte, nós temos que entendê-la, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, no contexto em que os livros foram escritos. Nem sempre eu posso pegar a letra do jeito que ela está e trazer para os nossos dias atuais. Até um pouquinho mais para frente eu vou falar disso. Mas, sim, e tudo que nós vivemos, e tudo que o magistério fala, toda tradição, a gente sempre tem tudo isso baseado em cima da Sagrada Escritura, com certeza. Eu esqueci, eu já comecei a falar e esqueci de botar os slides. Então, isso aqui eu já falei. Então, o slide vocês deverão receber, porque está na gravação, vocês vão ver. Tem aí o contato do meio e-mail, para quem quiser depois mandar alguma mensagem para mim, fique à vontade. Não se preocupe se eu não respondo de imediato, viu? A Imenta... Hugo, como que eu faço para essas imagens saírem de frente? Porque o slide está pegando a tela toda. Não entendi, César. Como que você faz para... Eu estou com, que nem a minha imagem, a sua, da Irene, está no canto aqui, e o slide entra atrás. Agora melhorou? Dá uma olhadinha. Não, deixa eu ver se eu... Eu vou movimentando na medida que eu precisar. Tá bom? Achei aqui. Então, revelação é um estudo, essa disciplina é um estudo sobre a revelação de Deus, a partir da tradição oral e escrita. A tradição escrita nas Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, dos textos oficiais do magistério, da Igreja Católica e da tradição. E a gente vai comentar alguns desses textos do magistério. Estou apanhando aqui com o zoom. E o objetivo geral é proporcionar aos estudantes uma percepção do desenvolvimento da revelação ao longo da história. E verificar também as diversas etapas da compreensão sobre Deus por parte da sociedade humana. e tem um objetivo específico, que é do estudante ser capaz de ter uma visão abrangente de como os cristãos receberam a influência da tradição no conceito de revelação. E como, a partir de Jesus Cristo, assumiu a plenitude da revelação. e esse objetivo específico, eu acho que a gente tem que levá-lo a todo instante à nossa vida, que é assumir a plenitude da revelação que Jesus fez. Então, o conceito de revelação foi aquela introdução que eu falei do magistério que a igreja nos apresenta, da Bíblia, o magistério e a sagrada tradição. E revelação é desvelar-se, né? É mostrar-se. E nós vamos ver aqui de que forma, como Deus se revelou, se mostrou, se fez presente no mundo. Deus, ele é o autor das escrituras? nós acreditamos que sim. E, para nós, que temos a Bíblia como, vamos dizer, um livro, um livro de cabeceira, ele é o autor. Mas a gente deve ter cuidado, né? Deus não escreveu. Ele usou dos homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever as sagradas escrituras. Então, ele é sim o autor da sagrada escritura e ele se revela na sagrada escritura. e, quando ele se revela, ele não se revela só a uma pessoa ou a alguém. Se revela a uma comunidade, né? A gente pode ver que ele se revelou, se a gente começar lá desde o livro do Gênesis, se revelou para Noé, se revelou para Abraão, para Moisés, ele criou um elo com esses personagens bíblicos, né? E ainda ele continua a se revelar para nós. A revelação não é a escritura em si, mas acontece na escritura, né? Isso a gente... Depois, no final, eu vou ter... Vou deixar nos slides, né? Todas as citações de livros que vão ser, né? E isso está no dicionário teológico. veja, a escritura traz o contexto da revelação, né? Ela acontece. Deus que é um Deus conosco. Isso desde o começo da criação, né? desde Adão e Eva. Ele é um Deus que está junto da gente. E essa forma de estar se fez mais concretamente em Jesus Cristo, né? E Deus quer revelar-se ainda hoje para nós. para nós individualmente, para a igreja como uma comunidade, né? Ele quer se revelar e ele está presente lá no meu grupo de reflexão bíblica, na pastoral que eu atuo. Ele quer continuar se revelando. E ele está presente e se revela. Então, a gente vê que a revelação ultrapassa o que está na escritura. A escritura foi o que aconteceu, né? E ele se revelou de forma plena. A gente vê isso na escritura. Mas nos dias, vamos dizer, nos dias de hoje, nos dias atuais, a gente vê que ele ainda continua a sua revelação. Então, a revelação ultrapassa a escritura. Fora do mundo dos homens e das mulheres, não há revelação. Eu vou abrir um parêntese aqui. em algumas vezes eu vou falar homens, somente homens, mas não é o sexo masculino. O homem e a mulher é o ser humano, né? Então, é no nosso meio que Deus se revela. Nós somos chamados a comunhão com Deus, a estarmos em comunhão com Deus. Nós somos, fomos criados a sua imagem e semelhança. Então, ele está no nosso meio. a revelação é a manifestação do designo salvífico de Deus. E a gente vai vir um pouquinho mais pra frente que essa manifestação da salvação de Deus vem de uma forma plena em Jesus Cristo, né? A revelação exprime o falar e o agir de Deus em relação aos homens. A revelação é realizada na palavra, no meu testemunho, no testemunho de cada um de vocês, na palavra que Deus dirigiu a Moisés na Sassardente. Então, ele sempre usa a palavra pra se revelar. E a palavra encarnada a Jesus foi a forma plena que ele se manifestou. Revelação nós vemos aqui como um desvelar, como um tirar o véu, mostrar-se. E essa expressão de tirar o véu me remete à morte de Jesus na cruz, que quando ele morre, o que acontece? Rasga-se o véu do templo, tudo está consumado. A própria história torna-se nas mãos de Deus o meio indispensável e previamente preparado e acondicionado por Deus para revelar-se. É na história que Deus se revela. É na vida do homem que ele se revela. Ele se revelou lá no Antigo Testamento e se revelou no Novo Testamento de uma maneira plena e continua se revelando na nossa história, no nosso dia-a-dia. Muitas vezes a gente não percebe e não entende, mas ele continua a se revelar na nossa história. Como entender a Escritura para poder compreender a revelação de Deus. A revelação está na Escritura. Deus se revelou a si mesmo. A salvação divina realiza-se no mundo e na história humana. E isso a gente encontra também na Escritura. Nós vemos na Bíblia a história do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Deus tem a sua lógica de se revelar, de se mostrar, mas nem sempre a gente entende essa lógica ou nem sempre a gente percebe essa lógica. A revelação e a história. Voltando um pouquinho ainda, como entender a Escritura e retomando aquilo que eu falei no começo de que nem sempre a gente pode pegar o texto literalmente, porque a gente tem que ver alguns contextos. então, quando a gente pega um texto bíblico para ver, a gente tem que ter noção de alguns pontos, levar em consideração alguns pontos para entender aquele texto, para entender a mensagem que Deus está nos passando, nos transmitindo através daquele texto. Então, uma das coisas que a gente tem que procurar conhecer é para quem é aquela mensagem, qual o destinatário, com quem se fala, quem é o destinatário daquele texto que eu estou lendo, do que aquele texto e está falando, é uma realidade real ou uma realidade fictícia? A gente consegue perceber isso, né? De quem se fala? Se é de uma terceira pessoa, se é de uma pessoa só, se são de várias pessoas, se é de uma comunidade, de onde se fala, de qual local está sendo falado, né? Por que se fala? Qual motivo está sendo transmitido aquela mensagem, aquela advertência, aquela admoestação, muitas vezes, né? Como se fala? É um diálogo, é uma ordem, é uma exortação? E em que época foi escrito aquilo? Qual era, né? A realidade daquela época, o que estava acontecendo naquela época? Muitas vezes, nós temos que ver todo esse contexto para poder interpretar o que Deus está nos revelando por meio daquela passagem bíblica. A revelação histórica, e a história, vou repetir o que eu já falei, né? Deus age na história, então, nós temos que ver Deus se revelando ao homem, Deus se manifestando ao ser humano, ao longo de sua história, né? Aqueles que eu já citei o nome anteriormente, Noé, Abraão, Moisés, é todo o povo, né? Que ele fala, que ele conversa, então, Deus se manifesta na nossa história, na história do homem. Então, a história se torna na mão de Deus um instrumento dele se revelar. Então, a gente pode perceber ao longo da história, né? Pegando a Sagrada Escritura e ao longo dela, percebendo as manifestações, as revelações que Deus fez na história. E na revelação, a condição humana é transpassada pela graça. Ou seja, Deus se manifesta e se comunica. O Espírito Santo está conosco. É a graça, é a graça de Deus que se manifesta na condição humana. e por isso mesmo, por causa dessa graça, nós hoje podemos entender muita coisa do que a Sagrada Escritura diz. Não simplesmente fazer uma tradução da letra, mas fazer uma tradução para a nossa vida, moldá-la para a nossa vida. Às vezes eu demoro porque eu estou tirando as imagens de frente da letra, viu? Então, a condição humana. O homem, ele não se alcança a condição humana, o ser humano, ele tem uma tendência para o mal. A gente mesmo que vive na igreja tem que se policiar porque às vezes a gente está desejando mal para o outro, recebe um troco a mais e não devolve o que recebeu a mais. Então, a gente tem que se policiar, né? Então, nós somos limitados e quem vai fazer com que sejamos melhor é a graça de Deus em nossa vida. Ou seja, nós somos capazes de Deus, porque Deus assim o quis, porque Deus assim o quer. Deus nos dá a sua graça para que nós possamos ser melhores e veja, esse ser melhor implica e principalmente em viver em comunidade, porque é um apoiando o outro, é um sustentando o outro, é um chamando a atenção do outro. Eu lembro que na minha época mais jovem, algum tempo atrás, eu tinha um amigo na comunidade que ele pegava, quando eu fazia uma coisa assim que ele achava que não estava certo, que ele pegava no meu pé, vinha, falava, me mostrava, isso faz com que a gente cresça, que a gente deixe de praticar esse mal que nós somos tendenciosos. Nós não somos eremitas, hoje não existe mais e a vida em comunidade é importante para esse nosso crescimento. individual e comunitário. Então, vamos compreender um pouco melhor o conceito de revelação. Então, nós temos alguns documentos que falam da revelação. Então, um, eu já falei, a Bíblia. Nós temos que sempre estar com a nossa Bíblia pertinho da gente. Outro documento importante é o catecismo da igreja. temos que ter o catecismo. E não só, eu falei aí, mas é para continuar, o compêndio do Conselho Vaticano II. E aqui no compêndio, tanto no compêndio como no catecismo, existem parágrafos específicos que falam da revelação, da revelação divina, né? Então, nós temos que ter o Conselho Vaticano I, algumas encíclicas que nos apontam. Então, nós precisamos conhecer os documentos da igreja, né? Para estarmos atualizados como igreja a respeito da revelação divina. E a transmissão da revelação divina, como se dá? Né? É como Deus se revela. Ele se revelou a Noé, a Abraão, a Moisés na sarsa ardente, se revelou de uma maneira plena em Jesus Cristo, e se revela nos dias de hoje, porque ele quer precisar do homem com o nosso testemunho, com o nosso testemunho de cristão, como nosso testemunho de filhos de Deus. Deus quer que todos se salvem, que todos sejamos salvos, e para isso ele quis precisar de nós. Até tem uma música que fala assim, que Deus quis precisar de nós para o mundo construir. A revelação plena de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem que ser anunciado. Se ele não for anunciado, como que a revelação de Deus vai ser conhecida? E compete a quem? A nós batizados de anunciar esse Jesus. Então, essa transmissão da revelação divina, ela vem desde a tradição apostólica. E essa tradição apostólica, inicialmente, ela foi como? Oral. Oral. os primeiros cristãos receberam a revelação pela via oral. Só lá pelos anos 50 é que teve o primeiro escrito a respeito de Jesus. Então, essa tradição apostólica, ela foi de maneira oral, inicialmente. E depois, por inspiração do Espírito Santo, ela passou a ser escrita. apóstolica. ainda hoje, essa tradição apostólica continua pela sucessão apostólica, a partir de Pedro, a sucessão dos papas, e lembrando que os nossos bispos são os sucessores dos apóstolos. uma outra forma da revelação divina é a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição é exatamente a tradição que vem dos apóstolos. ela vem dos apóstolos. Não é a igreja tradicional que quer miss em latim, padre virado de costas para o povo. Mas é a tradição do que os primeiros cristãos viviam. tradição pregada e anunciada pelos padres da igreja. Quando a gente fala os padres da igreja, são exatamente aqueles os doutores, os que escreveram sobre a igreja. Então, isso é uma fonte divina, a relação com entre a tradição e a sagrada escritura. E, pegando a sucessão dos apóstolos, nós vemos a transmissão da revelação divina pelo lado da interpretação do depósito da fé. O magistério da igreja é o magistério da igreja que interpreta e define os dogmas de fé, a verdade revelada e não esquecendo que isso é sempre com a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que ou fez com que a igreja caminhasse até os dias de hoje. Então, nós vamos ver agora a revelação na Sagrada Escritura. É... três pontos são importantes a gente falar a respeito da Sagrada Escritura ou da Bíblia, né? O primeiro e o mais importante, Cristo, a palavra única da Sagrada Escritura. A gente vê que o Antigo Testamento converge para o Novo Testamento, onde traz realmente o que Jesus fez pelos Evangelhos e depois pelos demais livros, né? Os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas apostólicas, o livro A Carta aos Hebreus, que não tem o autor definido ainda, crê que é alguém que conviveu com Paulo, mas ela não é de Paulo, né? Não é possível dizer que foi Paulo que escreveu. o segundo ponto é a inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. A inspiração, como eu já falei, né? É do Espírito Santo e é o terceiro ponto em que o Espírito Santo ele é o intérprete da Sagrada Escritura. Então, por isso que sempre quando eu começo a minha aula no curso de teologia, eu invoco o Espírito Santo, porque para que ele nos conduza realmente, né? Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa beber dessa graça, que é o aprofundar-se na fé, conhecer mais e melhor o que nós procuramos viver no nosso dia-a-dia. No Conselho Vaticano II, na Dei Verbo, se eu não me engano, eles dão lá, traz lá algumas pistas para para a gente interpretar a Sagrada Escritura. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de... Isso eu já falei. Uma coisa importante ainda falar da Sagrada Escritura é que ela teve a definição, teve um cano que definiu quais foram os livros que a compõem, e seria interessante a gente conhecer, saber como que foi feito isso. Não foi do nada. Foram analisados vários critérios e chegou-se à conclusão desses livros que nós temos em nossa Bíblia hoje. Não é simplesmente escolheu à toa. Não, teve os critérios. então nós temos que acatar e guardar e preservar a nossa Bíblia com zelo, porque estudiosos se debruçaram sobre ela para definir quais foram os seus livros. Então é muito interessante. E a revelação no Antigo Testamento. Então quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai perceber que Deus escolheu um povo para ser o seu povo. O povo de Deus. Isso lá no Antigo Testamento, nós somos descendentes desse povo e hoje nós somos o povo de Deus. E Deus teve uma relação de amizade com esse povo. Inicialmente com alguns escolhidos, dos quais eu já citei o nome, vou citar de novo. Que é Noé, Abraão, Moisés, né? E a amizade começou já com Adão e Eva que pecaram, né? Mas depois essa relação, revelação de Deus no Antigo Testamento passa pelos juízes, o povo que é um rei. então passa pelos reis e sempre houve na história do povo os profetas, né? Que chamava atenção quando o povo se desviava e o povo não gostava e o povo queria exterminar profeta, queria acabar com os profetas, queria deportar. Então a gente vai lendo os profetas na Bíblia, a gente vê que a vida deles não foi muito fácil, né? E a gente acaba transportando isso para o nosso dia e a gente vê que se a gente quiser viver mesmo a fé, a coisa não vai ser tão simples assim como a gente pensa, né? Veja o pessoal lá na Nicarágua, o que está acontecendo e em muitos outros países a perseguição aos cristãos, né? Mas Deus é mais e ele está conosco. e a revelação pulou, não sei porque eu apaguei aqui a revelação no Novo Testamento, não está, mas eu vou falar um pouquinho, né? Jesus é a plena revelação do projeto de Deus. Deus no nosso meio do projeto salvífico de Deus. A gente vê lá no Evangelho de João, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos ver que a revelação de Deus no Novo Testamento ele está todo embasado em Jesus Cristo, na mensagem que Jesus veio nos trazer. Então, é Jesus quem nos revela um Deus que é Pai, um Deus que é amor. É essa a revelação. E a revelação de Deus se plenifica em Jesus Cristo. Antes de Jesus, o povo tinha um Deus distante, tinha um medo de Deus, mas Jesus vem nos falar de um Deus amoroso, de um Deus que é Pai, que acolhe o Filho, que vai sair no mundo, gasta toda a fortuna e depois volta arrependido e ele não quer nem saber e abraça e dá tudo do bom e do melhor para esse filho. Então, é esse o nosso Deus que quer ver-nos sempre junto dele, quer-nos que estejamos com ele. um termo que se apresenta algumas vezes é o termo economia da revelação. o que é a economia da revelação? Então, vendo nessa economia como a vontade de Deus. Então, a economia da criação, ela vem nos falar da criação de Deus e a gestação do mundo. a ação de Deus em nosso mundo. Então, quando a gente fala da economia, da revelação, é a ação de Deus no nosso mundo. É o que Deus faz em nosso favor. E se a gente pegar, a gente vê que Deus não não poupou nada e nem ninguém para dar o melhor. Deu-nos o seu filho unigênito preferido para a salvação do mundo. Então, isso é a economia de Deus. Então, ainda algumas considerações sobre revelação é que a revelação ela tem um caráter definitivo. o que Deus revelou está revelado. Então, a revelação é como que um fundamento da nossa fé. Então, tudo que a gente ouve, lê na Bíblia é o fundamento da nossa fé. E a nossa fé é fundamentada, é solidificada pela graça de Deus. E a graça de Deus se manifestou, se revelou definitivamente em Jesus Cristo. em Jesus nosso Senhor e Salvador. A quem devemos anunciar, revelar isso é a continuação da revelação de Deus pelos batizados. A dimensão escatológica da revelação. escatologia é um estudo dos fins dos tempos. Ou seja, nós caminhamos para a Jerusalém celeste. Mas quando se fala de escatologia, a gente não pode pensar nesses fins dos tempos com medo. como anunciou São Paulo, nós não sabemos e os próprios evangelhos, nem o dia, nem a hora em que isso vai acontecer. Mas devemos estar preparados. No evangelho, se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, ele ficaria tranquilo, pouquinho da hora do ladrão chegar, ele trancaria tudo e pronto. Então, essa dimensão escatológica da revelação nos impulsiona ainda mais a sermos testemunhas fiéis de Jesus, do evangelho. A vivermos o que Jesus viveu. E se nós vivermos, dar pão a quem tem fome, vestir o que está nu, visitar o enfermo, o que está encarcerado, a gente não precisa ter medo do que virá. Não precisa. quando fala de visitar os encarcerados, teve uma época aí, quando eu morava em São Caetano, que eu fiz um trabalho na casa de detenção, na antiga casa de detenção, no pavilhão nove, que era o pavilhão dos reincidentes, né? E como a gente percebia a sede que aqueles homens, a gente ia na casa de detenção masculina, né? alguns, nem todos, mas tinham sede, tinham vontade de ouvir sobre Deus. A gente passava duas horas lá, no horário, que é um horário deles livres, né? De tomar sol, então, aquilo lá era enorme, né? O mundo, quem vê a praça que tem hoje lá, o campo de futebol, a gente passava ali, estava apinhado de presos, né? E entrava no pavilhão nove e na capela, tinha a capela católica e a capela protestante. E sempre tinha detento lá, tinha os que estavam constantemente todos os sábados, a gente ia de sábado e tinha um ou outro que vinha esporadicamente, né? Foi um trabalho muito gostoso que eu fiz durante um bom período, um bom tempo. e todo final de ano, na época Dom Paulo ainda era o arcebispo de São Paulo, né? Pra vocês verem quanto tempo faz. Todo final de ano tinha uma celebração de missa que Dom Paulo ia celebrar lá. Vinha convite, um convite especial pra gente nominalmente e tal. Então, era um trabalho muito gostoso. Não era junto com a pastoral carcerária, né? Era um trabalho de um grupo nosso que tínhamos aí no ABC. Tinha eu e mais alguns amigos de São Caetano e uma amiga de Santo André. A gente ia, então a gente se revezava aos sábados. Cada sábado ia uma dupla ou era uma dupla ou trio, se eu não me engano, que íamos, né? Pra não precisar e todo sábado o mesmo, pra ter uma folga aí, né? Foi um trabalho muito interessante. Espero que ele conte pra eu entrar na Jerusalém Celeste um dia. Agora apareceu o Novo Testamento lá. A animação ficou por último. Nós temos quatro princípios da revelação, né? E princípio aquilo que precede, né? Na ordem lógica ou real. Pode ser também uma influência causal ou o primeiro de uma série. então nós temos o princípio agápico que vem de agape, que é amor. Eu não pus o nome dos princípios aí, devia ter posto, né? Mas o agápico, né? É o amor de Deus, constante busca de Deus após o pecado. O princípio agápico é doar-se sem medida e sem reservas. buscar a Deus constantemente. Não como buscaram aqueles que queriam construir a torre de Babel, né? Mas buscar a Deus de coração, de coração aberto, de coração sincero. esse princípio agápico é o princípio da vivência do amor. O amor de Deus que se faz presente em toda a nossa vida. O segundo princípio é o princípio sacramental, né? que vem do que? Dos sacramentos. Então, nós temos os sete sacramentos, né? Em todos esses sinais que são os sacramentos, sacramento é sinal, se manifesta o amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo. e um sacramento que nos dá força na caminhada é o sacramento da Eucaristia, né? No qual Jesus se faz alimento para a nossa caminhada nesse sacramento da Eucaristia, Jesus está presente em corpo, alma, sangue e divindade, né? Como muitas vezes a gente proclama em momentos de adoração. E é pela graça de Deus, é pela fé que a gente consegue reconhecer e ver Jesus na hóstia consagrada. então esse princípio sacramental a gente percebe a presença de Deus nos sete sacramentos. É Deus que vem até nós em cada um dos sacramentos, né? Então vamos recordar os sacramentos? Quem quer nomear algum sacramento aí? Vamos ver se a gente recorda os sete. Podem abrir o microfone e falar. Vocês estão muito quietinhos. Batismo. Batismo. A unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Faltam cinco. A Eucaristia. Eucaristia. Qual mais? O sacramento da penitência. Penitência. Faltam três. A ordem. A ordem. Muito bem. Sem esse sacramento não teríamos os demais. Faltam dois. Confirmação. Crisma. Confirmação. Muito bem. E acredito que muitos receberam esses que estão aqui, receberam esse outro que está faltando. A confissão. Não, esse já falou. A penitência. Ah, tá. Matrimônio. matrimônio, isso, né? Como Deus se revela nesses sacramentos, né? Nesses sinais, sinais visíveis da ação de Deus no nosso meio, que está presente no princípio sacramental. é o princípio da historicidade. E a gente, de certa forma, falou muito desse princípio, né? Porque é o da história. E tem início, meio e fim. E o nosso fim será o céu, não é? Ele é real. ele está na história. Então, percebemos a existência da revelação em Jesus Cristo. Ele nos revela o Pai. E ele nos revela o plano de amor do Pai. Jesus Cristo é também histórico. A história confirma a existência de Jesus Cristo. Para nós cristãos, é mais do que história. Ele é Deus encarnado, mas ele consta da história. tanto que dividiu a história antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. O outro princípio é o princípio encarnacional. É um bom, bonito, né? A encarnação do verbo de Deus. Nós vemos lá em João 1. Eu gosto muito desse trecho, né? Vou até pegar, eu não tinha preparado, mas eu vou ler. Vou ler de um a quatro só. De um a cinco. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Mas as trevas não a apreenderam. Então, desde o princípio Jesus existe. Esse princípio internacional que o verbo está no meio de nós, Deus conosco, Deus como um de nós, ele viveu como a gente, foi gerado no seio de Maria, nasceu, cresceu em uma família, foi criança, deve ter feito travessura, e fez, uma delas a gente tem no evangelho, que é ele não ter voltado com os pais pra casa, ter ficado no templo, e cresceu, anunciou Deus Pai, o amor de Deus e morreu por nós, por nós na cruz. Ele é o Redentor, quem nos redimiu, e só Jesus fez isso, nenhum outro. ele veio para cumprir a vontade do Pai. São Paulo que nos fala, que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, mas a salvação também entrou no mundo por um homem, Jesus. E é em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. E com isso Jesus realiza o plano original do Pai, que era de sermos sempre felizes ao seu lado, estarmos sempre do lado de Deus. então, esse princípio encarnacional nos obriga a sermos fiéis a Deus como Jesus foi. Não pode ser diferente, porque se tudo isso ele fez por nós e ainda morreu por nós na cruz, nós devemos como batizados, como cristãos, sermos fiéis a Deus, ao seu plano de amor. E também, assim como Jesus, manifestar e transmitir esse Deus Pai, esse Deus amor, revelar esse Deus Pai, revelar esse Deus amor a todos aqueles que convivem com a gente, que cruzam o nosso caminho. E quando eu falo dessa forma, devemos revelar, nem sempre é com palavras, né? Ficar falando, buzinando, sendo aquela, aquele chá tem uma rodinha de conversa. Às vezes, não é falar com palavras, mas falar em ações, em gestos concretos, em atos. e isso nos remete ao modo da revelação. Deus sempre se revelou ao homem, ao humano. então, é o humano que terá que revelar Deus aos demais humanos que ainda não o conhecem, que estão esquecidos, e foi o humano Jesus Cristo que mais revelou Deus. E quando eu falo o Jesus Cristo humano, Jesus Cristo homem, é isso mesmo. E eu lembro aqui quando o São João Paulo II, no seu papado, ele fez a encíclica sobre o Espírito Santo, é engraçado, eu li a encíclica toda, gostei, mas teve uma frase, um parágrafo, eu não sei o que é, e não deve estar escrito do jeito que eu vou falar para vocês, mas que me marcou e que norteia a minha vida e me impulsiona a ser cristão, a tentar ser melhor, a fazer como Jesus fez, a tentar ser cada dia melhor e e não é fácil, né? Porque na sua encíclica sobre o Espírito Santo, João Paulo II fala assim, que Jesus fez tudo o que ele fez, não porque ela era Deus, mas as ações de Jesus foram feitas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que agia em Jesus e age em nós o mesmo Espírito. Aí me veio uma luz sobre aquela frase que Jesus fala, que se nós cremos, nós faremos as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Porque o que Jesus fez, segundo João Paulo II, foi o Espírito Santo que fez por intermédio de Jesus. É o mesmo Espírito Santo que nos impulsiona hoje como igreja que recebemos no batismo. Então é possível sim sermos cristãos e revelar a Deus assim como Jesus revelou. Um ponto importante a respeito da revelação e que Jesus nos trouxe é esse, é que Deus é puro amor. Amor puro amor. E a gente vê esse amor já desde que os nossos primeiros pais lá no Gênesis pecaram. Desde aquele momento Deus não quis essa separação e já procurava então como ligar o ser humano a ele novamente. e fez isso de diversas formas, né? De diversas formas. E culminou com o envio de Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo vindo na terra como ser humano. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Então nós podemos perceber assim a ação de Deus no mundo. Deus continua agindo no mundo por intermédio dos cristãos. Então os cristãos que assumem verdadeiramente a sua fé, eles estão revelando esse Deus amor, esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo. E se a gente pegar todas as escrituras, a gente vai encontrar muitos outros títulos para Deus. A animação saiu toda errada, mas vamos lá. A fé e revelação. Então lá no livro dos hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim, olha, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Então é na fé que nós reconhecemos essa revelação de Deus, de tudo que Deus tem se revelado. é pela fé que nós vemos a iniciativa de Deus revelar-se. E é na fé que nós damos a nossa resposta a esse revelar-se de Deus. É pela fé. É pela fé que nos impulsiona a ir para um curso de teologia, querer conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. É pela fé que a gente trilha esse caminho. e pela fé a gente consegue ver a revelação ou a manifestação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, se a gente parar e analisar, a gente vai perceber, puxa vida, isso foi obra de Deus, foi Deus quem fez. eu não seria capaz ou sem Deus eu não conseguiria. Então, a fé é a mola propulsora que nós temos para reconhecer Deus revelando-se no mundo. as revelações dele feita antigamente e as revelações que ele faz ainda hoje. O revelar-se, o estar presente. o anúncio do evangelho, né? Ou seja, o revelar-se de Deus a todos os povos deve se manter através do tempos e ser transmitida a todas as gerações. e isso só vai acontecer se nós assumirmos esse anúncio. Porque Jesus não mais está fisicamente conosco. mas ele está, ele não nos abandonou. O que ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos ou até o fim dos séculos, depende da tradução que nós pegarmos da Bíblia. E ele está conosco de diversas formas. A mais eficaz é a Eucaristia. Ele vive presente na Sagrada Comunhão, nos Sacrários das Igrejas. Ele está conosco quando nos reunimos em seu nome, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio deles, ele está conosco pelo Espírito Santo enviado e que recebemos no nosso batismo. Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Onde está uma pessoa da Santíssima Trindade, as outras duas estão também. O batizados então esse anúncio do evangelho tem que ser feito por nós batizados que demos o nosso sim. Se a gente não tivesse dado sim, não estaria fazendo um curso de teologia, não estaria agora aqui. Então, nós demos o sim. Pedimos pedir a Deus a graça de sermos fiéis a esse sim, de sermos fiéis ao nosso batismo, sermos fiéis a revelação que ele se deu em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Deus se revelou e se revela e se revelará até o último dia. Então, e de que modo é feito esse anúncio do evangelho? Então, o espírito, aqui não está espírito santo, né? Mas o espírito é a condição necessária para, deixa eu tirar aqui, e... o espírito santo é a condição necessária para os apóstolos serem realmente as testemunhas de Cristo no anúncio do evangelho. Então, o espírito santo foi necessário e a gente percebe a transformação que aconteceu na vida dos primeiros apóstolos após Pentecostes. E uma coisa que eu gosto de ressaltar em Pentecostes é a importância da comunidade. Ou seja, eles estavam unidos em oração. Não estava cada um no seu cantinho, não. Eles estavam ali unidos em oração. e a partir daquele instante, momento, a partir da vinda do Espírito Santo, eles tomam consciência da força que eles têm e saem para pregar. e Pedro já no seu primeiro discurso, ele que foi medroso quando Jesus foi preso, isso e aquilo, começa a apontar para os judeus dizendo que os judeus mataram o filho de Deus. Então, veja a transformação que acontece na vida de Pedro a ponto de ser crucificado, ele querer ser crucificado de cabeça para baixo porque não se julgava digno de receber a mesma morte que o seu Senhor. E aí o evangelho se expande, sai ali da região deles e se expande. Então, vejam a importância que o Espírito Santo tem em nossas vidas, na vida de igreja e que é ele que realmente nos impulsiona para o testemunho, para sermos para sermos anunciadores de Deus, anunciadores de Jesus Cristo, do amor de Deus. a revelação e a fé a serviço da iniciação à vida cristã. Então, a iniciação à vida cristã, anunciar primeiro o querigma, anunciar este amor de Deus, que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Às vezes, a gente encontra alguns evangélicos que vêm falar conosco, vêm querendo nos converter e ele começa pelo lado do medo, não, porque você é adorador de imagem, você vai para o inferno, se eu quero anunciar a Deus, eu devo falar do amor de Deus. do amor que Deus tem para com cada um. E não ficar apontando erros, apontando falhas humanas que todos nós temos. Essa iniciação à vida cristã deve conduzir o ser humano cada vez mais a experiência da fé. Eu tenho que ter o meu encontro pessoal com Jesus. Sim, eu tenho que ter esse encontro pessoal. Mas eu não posso ficar parado nesse encontro pessoal. eu tenho que sair de mim e ir para a comunidade, para que outros, para que eu possa proporcionar que outros tenham também esse mesmo encontro com Jesus. E é na vivência da comunidade que a gente se fortifica, se solidariza para sermos testemunhos. Eu não gosto muito nada, nada, eu gosto de fazer sozinho. eu gosto de trabalho em grupo, com todas as dificuldades, porque muitas vezes a gente não se dá com a gente mesmo, né? E onde tem mais de um é é problema, mas aí que está a riqueza do ser cristão, do viver o amor. Esse Deus que é amor é na comunidade, aquele irmão que é imperfeito, aquele irmão que muitas vezes faz coisas que eu não gosto, que eu não entendo, mas eu tenho que amar. E sempre vai ter, viu? Sempre vai ter, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Num casal já é difícil, né? quissá em uma comunidade, mas aí está o grande poder da revelação de Deus que se manifesta de uma maneira plena em Jesus Cristo. O próprio Jesus viveu em comunidade, escolheu doze pra estar sempre com ele e a gente sabe que não era só esses dozes que caminhavam com Jesus. Então, quem somos nós pra não queremos viver em comunidade? uma coisa que eu acho interessante, quando fala da iniciação à vida cristã, a igreja tem um rito de iniciação cristã para adultos então a gente tem estruturado documento o RICA pra iniciação cristã de adultos e que muitas vezes não é utilizado ali traz passos pra que haja uma formação adequada para os adultos que estão ingressando na fé é muito rica o rica é rico esse rito da iniciação cristã e muitas vezes a gente não vê ele acontecer em nossas comunidades se a gente for ficar falando aqui a gente passaria das dez horas a mas eu acho que sobre a revelação pelo que a gente teria pelo tempo que a gente tem pra pra falar já tá bom e reconhecer que a revelação plena de Deus acontece em Jesus Cristo é essa a revelação maior mas ele se revela ao longo da história e continua a revelar-se deixa eu conectar aqui o meu note continua a revelar-se basta a gente estar atento pra ver essa revelação de Deus em nossa vida tá bom então se alguém quiser fazer alguma pergunta estou aqui aberto 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 aberto